Você sabia que o perdão te liberta, liberta a pessoa ofendida e não a quem te ofendeu? Sabia que o perdão é cura, libertação e é necessário para você continuar a vida? Que se você guardar as mágoas, guardar as raivas, guardar o ressentimento, você jamais vai conseguir recomeçar. Se guardar as perdas do passado, as ofensas que lhe fizeram, você vai se tornar uma pessoa doente. Quer ver? Eu vou lhe mostrar, faço o teste em casa. Aqui sou eu, uma pessoa que sabe perdoar. Eu perdoo. Por mais que me magoo, eu perdoo. Eu carrego meu corpo e ele é leve, tranquilo. Você está vendo? Agora vem comigo. Vamos colocar as mágoas e as ausências de perdão aqui dentro. Essa aqui é a mágoa que eu fiquei da minha mãe quando era criança, porque me bateu. Essa aqui é a mágoa que eu fiquei do meu pai, porque me abandonou. Essa aqui é a mágoa de um amigo que eu tinha, porque falou mal de mim e me passou a perna. Essa aqui é a mágoa da minha separação do meu marido que me traiu, da minha esposa que me traiu. Essa aqui é a mágoa do colega de trabalho que pegou o meu lugar e eu fui demitida. Essa aqui é a mágoa da vizinha que falou mal de mim e que me trouxe problema na vida. Essa aqui é a mágoa daquela pessoa que conviveu comigo na escola e que fazia bullying e destruiu a minha vida. Essa aqui é a mágoa das dores e sofrimentos que a vida trouxe para mim. Essa aqui é a mágoa que eu não perdoo Deus, porque tive uma doença muito séria e tive que fazer tratamento sério. E eu não merecia, porque sempre fui uma pessoa boa. Essa aqui é a mágoa do meu irmão, da minha irmã, porque ela sempre foi mais vitoriosa que eu. Essa aqui é a mágoa do João. Essa é a mágoa da Maria. Cheio de mágoas. O que acontece no teu corpo cheio de mágoas? Observe isso aqui. Ai, carregando o teu corpo cheio de mágoas. Ai, dói, dói o corpo, dói a alma, dói o coração, dá doença em todos os sentidos. Olha, você tentando andar e ir para frente, corcunda, porque você não consegue prosseguir. Ou você solta as mágoas e as raivas do teu passado, do teu presente e aprenda a viver perdoando, porque as pessoas cometem erros, porque nós não somos pessoas perfeitas. Nós somos pessoas imperfeitas. Quantas vezes você já errou? Quantas vezes você já fez mal para outra pessoa? Quantas vezes você já pediu perdão para Deus e para o próximo? E você foi perdoado? Perdoar 70 vezes, 7 vezes de Jesus. Perdoar sempre. O perdão, a libertação. É cura, é salvação. A escolha é sua. Está carregando essa mochila? O que você vai ganhar com isso? Doenças? Muitas doenças. Vai ser uma pessoa pessimista, triste, deprimida. Não vai conseguir recomeçar a sua vida, não vai conseguir viver o presente, porque está preso nas tristezas, desabores, ofensas e mágoas do passado. Vamos mudar. É hora de mudar. Hoje eu te convido a fazer esse teste em casa e coloque todas as mágoas que você tem. Todas. Escreva num papel, depois conte as pedras e faça esse teste em casa sozinho. Ninguém precisa ver para não te chamarem de louco. Ou de louco. E daí, depois você me conta. Tá bom? Vamos se libertar das mágoas? E seguir a vida em frente? Beijo!